Música Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar Ser mãe pra mim é cuidar, é proteger É ser forte, é ser guerreira Entrega total Ser grato a Deus pela oportunidade de ser mãe É zelar com um cuidado tão especial, tão profundo, que é a energia da mulher Entrega no cuidado com os meus filhos, entrega no cuidado com a minha casa, com a minha esposa e é claro com o meu trabalho Ter duas princesas que eu amo, que fazem sentido na minha vida, que é a Pietra e a Louvain É a força que eu trago todos os dias pro meu filho, pra minha família A partir do momento que eu virei mãe, foi onde eu encontrei a motivação de ser uma pessoa melhor De acordar todos os dias, de mostrar que tudo era possível E que principalmente eu tinha que dar todos os dias o exemplo de uma pessoa melhor Porque eu tinha duas pessoas que me olhavam e que qualquer falha que eu tivesse Era eu a responsável pelo futuro delas Ser mãe pra mim é ser forte Ser mãe não é gerar um filho ou cuidar de um filho Pode ser cuidar de uma mãe, de um irmão, de um amigo É conseguir tudo através da espiritualidade Do meu trabalho, dos meus familiares As minhas filhas são as minhas razões de viver Pra mim isso é ser mãe Isso é ser mãe pra mim Isso é ser mãe pra mim